Item 2, processo 48.52697-2016-14. Revisão tarifária periódica da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016. Diretor relator, doutor José José Rosa. A Ceral Anitápolis é permissionária de serviço por distribuição e atende a cerca de 3 mil unidades de consumidoras no estado de Santa Catarina. E o consumo de energia representa uma receita anual de 4 milhões de reais. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da Ceral Anitápolis foram, em média, reposicionadas em 23,72%, sendo 25,15% referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 1,43% aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução de 1965. Em 25 de outubro, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, que identificou que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico, registrado em nome da Ceral Anitápolis, conforme estabelecido na Resolução 538, de 2013. É o relatório. A procuradoria vai se manifestar conjuntamente para os itens 2, 3 e 4, que tratam, basicamente, revisão tarifária periódica de cooperativas. A matéria está disciplinada, basicamente, nas resoluções normativas da ANEL, que pertinentes à matéria, e a questão do cálculo é eminentemente técnica, por isso a procuradoria avalia que essa matéria não é jurídica, portanto, opina pela resolução de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Então, considerando os novos procedimentos, foi calculada a revisão tarifária periódica da cooperativa Ceral Anitápolis, e o resultado desse cálculo conduz o efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,31%, sendo de 127,39% em média para um único consumidor conectado em alta tensão e de 10,3% em média para os conectados em baixa tensão, conforme essa tabela 1. Esse aumento na alta tensão reflete a nova estrutura tarifária aplicada ao mercado da Ceral Anitápolis. Ademais, a tarifa aplicada a esse consumidor é a do grupo A, quando na realidade, a curva de carga do consumidor recomenda a aplicação da tarifa do grupo B. Isso demonstra uma ineficiência do consumidor na contratação de serviço desse, caracterizando pelo baixo fator de carga e também pelo baixo consumo de energia e uma elevada demanda para atendimento da unidade consumidora. Eu acho, além de uma contratação errada do consumidor, mas a cooperativa tem obrigação também de orientar o consumidor qual a melhor tarifa. Nesse caso, ela vai sofrer uma avaliação, é porque o consumo dessa unidade consumidora é em torno de 250 kW, então é um consumo muito baixo. Então, ela ficou uma contratação totalmente errada. Então, acredito que eles devem fazer aí a alteração. O efeito médio de 10.3 decorre, então, da atualização dos ricos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão e da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual revisão tarifária para compensação nos 12 meses subsequentes. E também na retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário até a data da revisão em processamento. E aí, no item 15, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 10.31, representa a conjugação dos três movimentos explicitados. 15.40, resultando da atualização dos ricos da parcela A e B, e a inclusão dos processos financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 6.37%, e além do efeito da retirada do processo ordinário anterior de 1.28%. E esse gráfico 1 mostra aí aonde está concentrado essas variações, principalmente na distribuição, que é o maior valor, em torno de quase 20%, e também no custo de aquisição de energia. Transporte, encargos setoriais de componentes financeiros anteriores, desse processamento, eles trabalham de forma ao contrário, negativamente. Na tabela 2, nós temos toda a variação dos itens da parcela A, destaca-se, então os encargos financeiros com variação negativa de 33%, em comparação com o último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 4.52%. E ressalta a variação de menos 37.80% da CDE, correspondendo a uma redução média de 4.23% na conta do valor unitário do encargo. A tabela 3 mostra o desconto. Na verdade, essa aqui, ela teve uma redução no desconto da energia, em torno de 25%, que é o que manda a legislação. A supridora dela é a Serbranorte, que na verdade é uma outra cooperativa, então ela tem um desconto do desconto. Isso também foi preservado dessa forma, mas eu acho que isso, no futuro, nós temos que fazer essa correção, porque senão fica, tem uma distorção aí. E de acordo com o ProRet 8.4, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B, limitado o valor constante do ProRet. Atualizado conforme a regra estabelecida. E o limite atualizado para a Serral Anitapos é de pouco mais de 3.600.000. E por intermédio do ofício, a Serral Anitapos solicitou um valor de 3.800.000 para cobrir os custos de administração e operação do sistema dentro do limite estabelecido. Aí o gráfico 2 mostra a composição da parcela B, então ela tem aí 13% de investimento em reservas e outras receitas e 87% é gasto, cooperação, manutenção e administração. Nos gráficos 3 e 4 mostra aquela composição da receita permissionária com tributos e sem tributos. Nós vamos aí ao gráfico 4, que é contributos. E no caso das cooperativas, bem diferente do caso das distribuidoras, a distribuição, o custo da distribuição aqui sim responde por 61.6%. O custo da energia é 7.6%, o custo da transmissão é 4.4%. E no caso dos encargos setoriais 6.3% e dos tributos, nesse caso aqui vai dar 20% aproximadamente. E no que diz respeito a esses componentes financeiros para o próspero e o tarifário, destaque-se o financeiro de retenção pela distribuidora de recursos proveniente da aplicação de bandeiras tarifárias, que são revertidos à conta-bandeiras, cuja reversão corresponde a menos 5.81% nesse processo. Aí nós temos a evolução da tarifa da Seral Anitapos. Ela está com valor, após essa revisão, de 512.65%, um valor bastante alto, se você pensar, da Sebra Norte, que é a sua supridora, de 412. E o valor a ser repassado pela Eletrobras para a Seral Anitapos em relação às competências de 2016 a setembro de 2017 será de R$ 118.675,74. Ele já contempla os valores previstos e realizados entre setembro de 15 e setembro de 2016. Então, a partir dessa argumentação e dessas considerações apresentadas no processo, volta pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa para homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitapos, Seral Anitapos, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,31, sendo de 127,39% para o consumidor conectado em alta tensão e de 10,13% para os de baixa tensão, além de fixar a tarifa de uso de energia do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Seral Anitapos pela supridora da Sebra Norte, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, e, além de, do mais, homologar o valor mensal dos custos da CDE, recursos da CDE de R$ 118.675,74, se repassar pela Eletrobras a Seral Anitapos, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis, Seral Anitápolis, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,31%, sendo de 127,39% para o único consumidor conectado em alta tensão, que tem a distorção na forma de contratação que foi comentado pelo relator, certamente será objeto de reavaliação pelo consumidor e pela própria cooperativa, e o de alta é de 10,3% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da cooperativa Seral Anitápolis, pela supridora, que é outra cooperativa, CERBRA Norte, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE, de 118 mil reais, pouco mais que isso, a ser repassado pela Eletrobras a Seral Anitápolis, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.